... Teremos só mais um convidado que vai usar a palavra, aí falarão o senador e na seguinte ordem, Aluísio Nunes Ferreira, Cleise Hoffman, Cássio Lima, Donizete, Fátima Bezerra e Roberto Requião. Depois eu abrirei a palavra aos deputados, como havia anunciado já no início e seguirei a lista que está na minha mesa, onde consta aqui a presença de 15, 20 deputados. Os últimos a chegar foram o deputado Chico Alencar, deputado federal Alberto Fraga, deputado Sadovalo Coronel Telhada, deputado federal João Marruda e deputado federal Onyx Oresone. O Luguzete já chegou antes que eles, mas a sequência está aqui. Vai lá, professor. Quero saudar a todos, sobretudo os trabalhadores representantes dos servidores públicos do Estado do Paraná, que se deslocaram para cá para poder acompanhar e participar desse momento aqui, e que necessita dar uma explicação para todos os que estavam lá presentes no dia 29, para que aquilo nunca mais aconteça e que se punam os responsáveis por aquele massacre. Esse clima de consternação que a gente viu hoje durante vários momentos na mesa, ele estava muito presente entre os servidores, tanto no dia 29 à noite, após a realização do massacre, e principalmente a partir da quinta-feira, que quando a adrenalina baixou, a gente conseguiu refletir sobre aquela situação toda. Eu chorei, alguns colegas relataram que choraram muito, e ainda ontem, conversando com um professor, ele relatou que até hoje ele tem pesadelos que o choque está batendo no seu filho. Não foi fácil, não está sendo fácil a gente aceitar essa humilhação pela qual nós passamos, principalmente a partir do dia 29, mas dos ataques, das provocações que vêm acontecendo no Centro Cívico desde o dia 27. E por que essa indignação e esse sentimento de tristeza tomou conta dos servidores e, principalmente, e também, inclusive, dos professores das universidades estaduais? Porque, como já foi lembrado aqui, as universidades não foram chamadas para negociar a respeito do PL 252, que altera o Paraná Previdência, o sindicato dos servidores, o sindicato dos docentes das universidades estaduais paranaenses. Isso cria um clima de indignação. Se, no primeiro momento, a indignação foi explosiva porque o projeto foi para ser votado num regime de tratoraço, no segundo momento, fomos excluídos da discussão sobre a transformação do Paraná Previdência, tínhamos propostas para isso e elas sequer foram analisadas, sequer foram chamadas para o campo do debate. Isso gera uma indignação. Na medida em que você declara greve, que a gente se organiza para fazer um protesto no centro cívico, em função do não acertamento de tratativos a respeito do projeto de lei, isso agrava a indignação dos servidores. Ainda mais quando, no dia 29, fomos tratados com uma violência deliberada. Parece que aquilo foi organizado deliberadamente para ferir os presentes naquele fatídico dia no centro cívico. E, como eu já disse aqui, aquilo não aconteceu somente no dia 29. Eu era um dos presentes da madrugada do dia 27 para o dia 28. Eu fui agredido com spray de pimenta nos olhos quando a polícia tentou guinchar os dois caminhões de som que estavam em frente à Assembleia Legislativa. E protestávamos pacificamente contra essa retirada, uma vez que qualquer protesto que extrapolasse seria a insanidade de nossa parte, tinha menos de 200 servidores acampados naquela madrugada do dia 27 para o dia 28. Protestávamos pacificamente contra a retirada do caminhão de som e fomos agredidos, empurrados pela polícia militar, para que o centro cívico pudesse ser tomado completamente, diante da Assembleia Legislativa, pela polícia militar. E a indignação piorou no dia 29. Quando nos reunimos em frente, bem próximo à sessão, para fazer o protesto dos servidores contra o não atendimento das nossas demandas por discussão satisfatória do PL, que já foi lembrado aqui, a discussão do PL era uma condição para a saída da greve, e a terceira se aprofundou, porque por volta de duas horas da tarde começou-se uma chuva de bombas, porradas e spray de pimenta, feitas, aparece deliberadamente com a intenção de ferir os manifestantes. Foram duas horas de bombardeio que vinham por todos os lados. Os professores ficávamos com medo de passarinhos sobrevoando as cabeças. Se a gente ouviu, o passarinho sobrevoava as árvores lá correndo das bombas, a gente achava que era bomba caindo do céu. Foram mais de duas horas de bombardeio, bombardeio inclusive em áreas pacificadas, entre aspas. Os professores, os servidores já tinham fugido para os bosques, os bombardeios continuavam até lá. E se se alega que havia um pequeno grupo de radicais que queriam ou tentavam invadir a Assembleia Legislativa, eu não sou especialista em segurança pública, mas penso eu que uma operação cirúrgica conseguiria retirar esses manifestantes daquele local. E não foi o que aconteceu. A agressão não só partiu para o pequeno grupo que ficava em frente à Assembleia Legislativa, protestando, sem qualquer condição de ocupar a Assembleia Legislativa, mas também foi direcionada para quem estava a metros da frente da Assembleia Legislativa. Então, a gente está aqui, nesse momento, reunido, discutindo essa situação, para que a gente pense em encaminhamentos para que se punam os responsáveis por esse massacre e que isso nunca mais volte a acontecer, nem no Estado do Paraná e nem em local nenhum, e que, de maneira alguma, greves, protestos de servidores públicos, de qualquer outra categoria de trabalhadores, seja tratada com violência da forma que foi.